Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Estamos de volta com a segunda parte e o amigo, colega, companheiro, jornalista Heraldo Leite da Super Rádio Tupi para tratarmos deste tema, treinadores estrangeiros em nosso país. Só na Série A temos sete técnicos portugueses de um total de dez estrangeiros, que são argentinos. E o Goiás, quem sabe, pode trazer mais um, porque começou com técnico interino e começou com derrota. Então o assunto agora é técnico português no Brasil. Sabe lá se o Goiás vai trazer também mais um português, que a gente também pode não conhecer. Mas esse assunto de seleção, quero agora ir para esse tema para depois voltar e falar do Abel Ferreira, que a gente não conhecia aqui em nosso país e conquistou N títulos pelo Palmeiras. Agora, sobre seleção, Heraldo, o presidente Edinaldo Rodrigues, ele já disse que treinador da seleção vai ser escolhido de forma tranquila, comissão técnica não deve ser definitiva, sim, como funcionário, deve ser por etapas, até como muitas empresas estão fazendo ultimamente, por contrato ou por jogos ou por torneios ou campeonatos. Mas o nome em evidência agora é o Carlos Ancelotti, que é o treinador do Real Madrid italiano. Carlos Ancelotti, 60 anos, e ele é o preferido do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Heraldo, a seleção brasileira, vou enfatizar esse tema, cinco vezes campeão do mundo, pentacampeão mundial. Não foi com técnico estrangeiro, foi com técnico brasileiro, sim, com jogadores que atuavam na Europa em determinados anos, determinadas conquistas, aí sim, a maioria sendo lá de fora, mas os treinadores eram daqui, Heraldo. Não teve treinador estrangeiro nos cinco títulos mundiais, Heraldo. Ô, Rui, a gente vê o Real Madrid jogar, dirigido pelo Ancelotti, e não vê ali nenhum estilo brasileiro. Ele aproveita os jogadores brasileiros e adapta o estilo de jogo que ele pensa melhor, que é o estilo europeu de jogar. E acho até que nem é muito espanhol, não. É mais para o inglês e para o italiano do que propriamente para o estilo espanhol de jogar. O estilo espanhol é aquele time que a gente viu do Barcelona fazer sucesso, o Messi, Xavi, Iniesta, aquele era o estilo espanhol de jogar. O estilo brasileiro, hoje, tenta se aproximar um pouco daquilo, mas está faltando um pouquinho de conhecimento conhecimento da causa brasileira. Qual é o estilo de jogo que sempre pautou a seleção brasileira? Habilidade, drible, ousadia. Não o toque de bola. A Espanha, cada jogador dá dois toques na bola. Era esse o jeito de jogar daquele time espanhol. Dois toques na bola, no máximo. Se preferência, é um. Para tentar ir evoluindo, quebrando as linhas defensivas adversárias. O Brasil sempre teve o estilo do individualismo. Claro que o coletivo é importante, mas na armação da equipe. Mas o individualismo, o chamado um contra um, a jogada individual, com a habilidade levando para cima no drible e na velocidade, sempre foi a marca registrada, a característica do futebol brasileiro. Eu, a mim, essa questão técnico da seleção, leva a seguinte condição. É preciso que o técnico conheça o futebol brasileiro. Não é que seja de ver jogo na televisão. É conhecer, de vivenciar o futebol brasileiro. Conhecer o estilo de treinamento de um time, o estilo de treinamento de outro. A gente sabe muito bem aqui, muito provavelmente o Ancelotti sabe, que no Rio Grande do Sul se joga muito mais futebol força, no Rio joga muito mais futebol arco. Se for assim, no Nordeste há uma mescla desses dois estilos. Então, o treinador para dirigir a seleção, ele, primeiro, tem que pensar em fazer uma seleção a partir do Brasil e não de lá para fora, para cá. Ou trazer todos os brasileiros bons que estão fora, montar uma seleção. Então, acho que seja o melhor caminho. Acho que é um erro grave isso. Então, a gente está pensando, se os nossos... Deve lá, o Edinaldo deve estar pensando, presidente. Se todos os bons jogadores da seleção jogam na Europa, então eu vou contratar um técnico da Europa. Errado. Errado. Você tem que pegar um técnico que quer trazer um europeu. Para mim, só tem um técnico europeu que seria aceito incondicionalmente, que é o Pepe Guardiola. E não é porque ele é só um grande vencedor. É porque o Pepe Guardiola gosta e sempre gostou e sempre disse isso do estilo de jogo do Brasil. O pai dele disse a ele, o melhor futebol do mundo para se ver jogar é o futebol brasileiro. E o Pepe Guardiola tem visto ao longo da carreira dele. Perfeito. Então, você traz o Guardiola para cá, vem morar no Brasil, olha, vai ver como é que estão treinando o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, o Internacional, o Grêmio, como é que está treinando o Fortaleza. Ele começa a acompanhar isso por dentro, porque o técnico da seleção vai ter essa penetração. E aí você vai começar a montar uma seleção para oito anos, não é para a próxima Copa. Você dá a ele dois ciclos de Copa do Mundo. A Copa que vem no México, Estados Unidos e Canadá e a outra Copa. Para ele montar uma seleção de fato vencedora. Aí eu acredito no trabalho do técnico estrangeiro. Não sendo assim, Ancelotti morando em Roma, ou em Barcelona, ou em Londres, não vai funcionar. Vai convocar a seleção e vai treinar onde? Como é que vai ser a observação dele aqui dos jogadores que estão surgindo? O Endres e o Edu Palmeiras. Tudo bem que já está indo embora. Só para citar nomes. André do Vasco também está indo embora para o Chelsea. Mas tem uma série de outros jogadores surgindo aqui de 20 anos. Essa seleção sub-20, treinada pelo Ramon, faz uma interação com essa seleção sub-20. Começa a acompanhar a evolução desses jogadores. Aí você vai preparar uma seleção para a Copa de 2026 e para a Copa de 2030. Esse era o meu pensamento. Mas eu não creio que seja o pensamento da CBF, não. É, no momento não é esse o pensamento, né? Porque, pelo que a gente sabe aí, um namoro é com o Ancelotti, técnico do Real Madrid. E que ele já disse há três, quatro dias atrás que ele quer cumprir o contrato para a temporada 23 e 24 com o Rio Merengue. Faz muito bem de cumprir o contrato dele com o Real Madrid. Eu também acho. Agora, se a gente já tem sete treinadores portugueses aqui, e eu concordo quando você fala do Guardiola, mas por que não traz o Zé Mourinho? Tira ele do Roma, né? Ou da Roma, e traz ele para cá. E traz para cá, mas vem morro ao Guiz. O treinador tem que vir aqui, morar aqui. É, tem que morar aqui, claro. Ou então convoca o Abel, pede licença lá na dona Leila do Palmeiras. Olha, lamentavelmente, o seu técnico serve para a seleção brasileira. E pronto, ele já conhece aqui, já está há dois anos e pouco aqui, já conhece o jeito de jogar do Brasil. Já disse para o mundo inteiro ouvir que o futebol, o campeonato brasileiro, é muito mais competitivo que o português. Portugueses ficaram danados da vida lá. Mas ele falou com a autoridade que ele tem de campeão, bicampeão brasileiro que ele é, com o time do Palmeiras, campeão de Libertadores, duas vezes. Então, ele tem autoridade para falar e para ser escolhido o técnico da seleção. Não porque é português, não porque é estrangeiro, é porque ele já ganhou, já mostrou competência, e ele já conhece o jeito brasileiro de ser, de viver e de jogar futebol. Com certeza, agora ele tem que ficar mais calmo, né? Porque logo na primeira rodada ele é expulso, novamente. Sete vezes expulso, sete vezes expulso. Eu acho que é isso que pesa contra ele, sim. É nervoso. O que pesa contra ele é isso. Inclusive, a CDF recomendou aos árbitros, né? Aquele negócio de ficar ali no banco de reserva, treinador, assistente, jogadores do banco, reclamando com o quarto árbitro, reclamando, fazendo sinal para o árbitro da partida. E tanto que nós tivemos uma grande distribuição de cartões amarelos e duas expulsões, né? Do Barbieri e do Vasco, Maurício Barbieri, e do Abel. Sétima vez, como você lembrou, expulso, né? Ali do banco de reservas. Agora, o Heraldo Abel, por exemplo, é um técnico de 43 anos. É um cara jovem. É um cara que veio para cá e nós, assim, não conhecíamos ele. O Palmeiras apostou, apostou um vitorioso. Esse nome, mesmo sendo jovem, você acha que valeria a pena esse investimento na seleção? Porque, olha só, a seleção brasileira está parada. Só teve o jogo agora do Marrocos aí com o Ramon, né? Que é campeão sul-americano. Conquistou aí a vaga para o Mundial da categoria que deve ser realizado na Argentina, né? Porque na Indonésia não dá por questões políticas. Mas a gente teve o Ramon. As outras seleções estão jogando. O Brasil inicia as eliminatórias em setembro. Eliminatórias que são classificatórias para a próxima Copa. Estados Unidos, México e Canadá, Heraldo. Cadê o treinador da seleção? Rui, eu estou amadurecendo uma ideia em função de todos esses acontecimentos, né? A demissão do Tite, né? O fim do ciclo do Tite não foi demitido. Ele quis parar, quis encerrar. Tudo bem, estava na hora mesmo. Foram duas Copas e a gente não saiu vitorioso. Não tem por que ficar insistindo. Nós não somos o Uruguai que podemos perder uma Copa atrás da outra e manter o técnico. O velhinho lá ficou cinco Copas do Mundo, né? Vou fazer o nome dele agora. Tabarez. Oscar Tabarez. Oscar Tabarez. Oscar Tabarez. Oscar Tabarez. Ficou cinco Copas do Mundo lá. Porque lá eles não têm essa pressão de ser campeão do mundo como nós estamos aqui. Mas eu comecei a amadurecer uma ideia. Eu acho que está na hora da gente mudar o rumo dessa prosa e deixar de lado o técnico exclusivo. Houve um tempo em que o técnico da seleção era sazonal mesmo. Qual é a próxima competição? Copa América. Pega um técnico que esteja em evidência no momento, sem que ele precise deixar do clube, porque durante aquele tempo para a competição local, e ele passa a pensar na seleção. Então, convoca um técnico, pega lá o Fernando Diniz. Você vai dirigir a seleção brasileira, todas as vezes você vai fazer a convocação, tem que ter um acordo com o clube, tudo bem. Mas eu acho que não é difícil de fazer. Próximo, a eliminatória vai começar, se não me engano, em setembro. Setembro. Vai haver dois jogos seguidos. Dois jogos, né? Dois jogos. Uma semana antes, pega o Fernando Diniz emprestado do Fluminense. O Fluminense dá licença, ele agora é técnico da seleção. Convoca a seleção, treina a seleção para aqueles dois amistosos, faz ali um mix de times brasileiros, trazendo o Vinícius Júnior, trazendo o Neymar, se estiver bom, né? Está sempre contundido. O Marquinhos. E monta o restante do time daqui. Pega esses jogadores que vêm da Europa, não precisa trazer 20 jogadores de lá. Junta com os melhores, você faz uma boa seleção para jogar essa eliminatória baba que é a América do Sul. Ô, Rui, vamos convir, né? Você pega o time do Fluminense, bota para jogar e vai classificá-lo com sobra. Sim. Tira os estrangeiros, claro, não pode jogar com o Cano, lamentavelmente. Aí bota um centroavante daqui do Brasil. Aí você traz um centroavante de fora, um Richarlison, quem quer que seja. Escolhe aí e manda. Não precisa. E outra coisa, essa Copa do Mundo vai classificar quase que a América do Sul toda. Vai classificar todo mundo. Tem um aumento de mais um clube na América do Sul. Ao invés de quatro direto, serão cinco vagas diretas. Caramba, será que o Brasil vai ficar em sexto lugar? Nem se botar um sub-20. Então, eu acho que não precisa a gente fazer esse investimento em Ancelotti agora para uma Copa que vai acontecer daqui a três anos e meio. E a gente não sabe se vai ficar gastando essa grana preta aí com o técnico estrangeiro sem nenhuma necessidade. É, ainda mais que o próprio presidente já chegou a dizer, o Edinaldo Rodrigues, que a comissão técnica pode não ser definitiva. Vai ser contratada por eventos. Está na moda, Heraldo. Contratar por eventos, fazer por programação. Está na moda, até mesmo em seleção brasileira. O povo está gostando mesmo de economizar. Mas é isso, meu amigo Heraldo Leite. A gente está encerrando aqui o Arena Esportiva com um tema que foi técnicos estrangeiros no nosso país, no futebol brasileiro. E quem sabe que a seleção brasileira, né, já pensou? A seleção vai ter aí um treinador estrangeiro, cinco vezes campeão do mundo, pentacampeã e todos com treinadores aqui do Brasil, brasileiros natos. Heraldo, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado a você pelo convite, Rui. Até a próxima. Por hoje é só. Estamos encerrando então o Arena Esportiva. Chegamos ao final, o tema técnico estrangeiro em nosso futebol. E será que a seleção brasileira vai ter? Bem, você pode acompanhar tudo pelo site alerje.rj.gov.br. Também no canal da TV Aberta, canal 10.2. Na net, o canal é o 12, pelas redes sociais. E no YouTube, TV Alerje, o canal do povo. E no YouTube, TV Alerje. E no YouTube, TV Alerje. O que é isso?